Essa é a segunda parte da live com a doutora Cláudia Tambelli, professora da Unicamp, pós-doutora em dor. E já tem muita gente se juntando a nós. Vamos ver se a doutora sede da Unicamp deve ser ela. Vamos ver, será que é ela? Vamos lá. Vamos nessa. É você? Vamos lá. Transmitir ao vivo. Cris Niquete entrou. Eu fiz essa live por tua causa, hein, Cris? É bom tu estar nessa live mesmo. Que eu vou contar a história dessa live. Vamos ver quem é aqui. Doutora Cláudia Tambelli! Ah, doutora Bré, cruel! Muito obrigado por ter topado de novo fazer uma live comigo. É uma grande alegria. Eu quero contar aqui, ó, que a primeira pessoa que entrou aqui, a segunda, foi a Cris Niquete Festa, minha amiga, trabalha com 15 anos. E ela disse o seguinte, da primeira live, né? Ela disse assim, poxa, a primeira live, quando estava ficando boa, acabou. Então, a gente tinha tanta coisa para falar, não é mesmo? Bora desenrolar todo o resto. Nós temos mais uma hora e tem muita gente interessada e a pessoa vai saber o que a gente vai falar. E eu vou ligar também agora no YouTube. Há centenas de pessoas esperando a gente lá no YouTube. Que legal! E a gente vai começar agora. Olha quanta gente bacana entrando. E já estamos começando no YouTube. Vamos falar no YouTube e aqui no Instagram. Então, isso você sabe, né? O pessoal que já está entrando, sabe bem que isso é uma iniciativa do Canal da Artrose. Canal da Artrose. Fala de artrose e fala de dores músculos, esqueléticas, dores articulares. As dores do povo, doutora Cláudia. Eu tenho visto o canal, um sucesso muito bacana. Você está de parabéns pelo belíssimo trabalho que você está fazendo lá, viu? Professor, você é um anjo. Pura gentileza. Agradeço demais ter topado entrar de novo nessa live comigo. Para a gente desenrolar um monte de coisa que tem para falar de novo sobre dor. Que é uma coisa que todo mundo sente, sentiu e sentirá. E era mês passado, o mês internacional de esclarecimento da dor. Era isso, né? É, o mês da prevenção da dor, né? Então, isso é super... Foi um mês especial dedicado a isso, mas a Associação Internacional de Estudos da Dor, na verdade, o ano todo está discutindo esse assunto aí, que é a prevenção da dor. Muito bacana. É, e nós do canal da artrose, né? Eu, você do canal da artrose, vamos falar de dor. E a professora Cláudia, que é essa pessoa super gentil, ela é professora da Unicamp, gente. Vocês aproveitem, você sabe o que é, rapaziada. É a professora da Unicamp disposta a desenrolar muito o assunto com vocês. E a gente vai cumprimentando quem aparece, uma pessoa que, você sabe, é, já fiz ali, né? O jabá na anunciação, é pós-doutor em dor. E tem um laboratório que é o SED, né? É o SED, eu até treinei na live pelo SED. Eu achei legal. Eu fiquei até titubei, será que é a professora? Conta pra nós o que é o SED, pra quem não estava na primeira live, professora. Ah, então. O SED é o Centro de Estudos da Dor, que é um centro de pesquisa e um centro de cursos aqui na Unicamp, né? E a gente está há mais de 25 anos trabalhando com pesquisa na área de dor, com, né, vários profissionais, gerando conhecimento aí para os profissionais da saúde, com o objetivo de a gente gerar um conhecimento novo que possa ser utilizado aí na clínica, né? Para beneficiar a população. Então, esse é o nosso maior foco, né? O paciente com dor. A gente está aí estudando tudo isso. Professora, nem todo mundo que entrou aqui estava na outra live, né? Então, eu peço a gentileza, se puder, de nos contar de novo como é que foi o caminho que você trilhou até virar essa pesquisadora de excelência, né? Que participa junto com o doutor Carlos Parada, lá do Centro de Estudos da Dor. Conta quais foram os teus interesses, a formação acadêmica, o que te levou a isso? Depois, como é que tu evoluiu na tua formação? O pessoal te conhecer para depois a gente entrar nos tópicos específicos, né? É, eu fui assim, eu sou farmácia de odontologia, né? E, durante a graduação, eu fui fazer um trabalho de iniciação científica. E aí, eu me apaixonei pela pesquisa e na odontologia, a dor é uma coisa muito importante, né? Ninguém gosta de ir no dentista, isso é que é a verdade, né? Ninguém tolera, né? As dores orifaciais. E daí, eu resolvi seguir a carreira acadêmica, eu fui fazer mestrado, eu fiz na Unicamp, eu fiz doutorado, aí no meu doutorado, eu fiquei um tempo no Canadá trabalhando especificamente com dor óleo facial, depois eu fiz um pós-doc, fiquei uns três anos na Universidade da Califórnia de São Francisco, trabalhando com dor também, na parte de pesquisa. E agora a gente está aqui no sede, sou eu e mais dois professores, que é o Parada, que você conhece. Isso mesmo, porque eu só não abraço a professora Parada. Mando sim. E a gente está aqui estudando os mecanismos da dor, os tratamentos, os mecanismos de ação dos analgédicos, como as coisas funcionam, né? Muito bacana. Preparando cursos. Isso daí, esse é o nosso dia a dia aqui. Muito legal. E eu vou cumprimentando aqui as pessoas, à medida que entram. Tem vários médicos aqui, né? Eu tenho o Ronaldo, aqui é o Barreto, tem a Marilo, minha amigona, tem o Forne, tem muita gente. A Lilê Cruel, minha prima, que está aí, né? Família tem que prestigiar, né? Se não, eu vou ao meu dele, eu também não vou, né? E aí a gente tem que fazer isso aí, a gente vai engrossando o caldo para essa discussão. A Camila, minha amigona aqui, que me ajuda lá no consultório, e assim a gente vai indo. Bom, pessoal, essa live vai ficar gravada no canal da Artrose, se você não conhece, deve conhecer, porque é um conteúdo já extenso, tem mais de 20 lives, e é tudo gratuito. E não é gratuito hoje, é gratuito para sempre. Então, se eduque e compartilhe o conhecimento. E a gente vai falar, vamos começar, doutora Cláudia Tandelli, sobre relaxantes musculares, eles podem auxiliar na dor? Como é? Então, André, olha só, os relaxantes musculares, eles são a classe de medicação mais vendida no Brasil. Olha aí, você sabia? Eu não sabia, fiquei sabendo agora. Os mais vendidos, a classe mais vendida de medicação, são os relaxantes musculares. Eles são vendidos, assim, né? A indústria farmacêutica coloca eles como relaxantes musculares, mas, na verdade, são medicamentos que têm ação central. Porque quando você pensa... Central. É, no sistema, né? No cérebro, assim, né? E porque quando você pensa, na verdade, em relaxamento muscular, você ia pensar assim, bom, então eu tenho que relaxar o músculo, e um relaxante que... um medicamento, ou um tratamento que realmente é um relaxante muscular, é o Botox, né? Que se aplica no local, e ele provoca o relaxamento da musculatura. Esse seria um relaxante muscular, vamos dizer, que atua localmente fazendo realmente o músculo ali relaxar. Mas esses que são vendidos como relaxantes musculares, né? A gente tem, por exemplo, o citrato de venebrina, que é um dos mais vendidos no Brasil, normalmente, ele está sempre combinado com analgésico. Verdade. Então, ele não é vendido, ele, separadamente. Normalmente, por exemplo, a efinebrina é bastante combinada com a dipirona, e aí fica aquela coisa, né? Porque como a dipirona, ela tem um efeito analgésico, se você vai usar isso para dor, você está tendo o efeito da dipirona. Mas a efinebrina, ela tem um efeito de diminuir a atividade no sistema nervoso central, né? Mas é essa coisa, são sempre combinados com analgésico. Aí tem o carizofrodol, que é um outro, que também é vendido como relaxante muscular, que também tem efeito no sistema nervoso central. Normalmente, ele é combinado com paracetamol e com um anti-inflamatório também. Então, você já vê que você tem uma mistura de coisas, né? Ele não é vendido sozinho, o carizofrodol. Eu, particularmente, não gosto muito, porque ele pode causar dependência. Verdade. Então, é... Mas é o que a gente tem. E a gente tem uma outra medicação que é bastante interessante, que é vendida pela indústria farmacêutica como um relaxante muscular, que é o... Como que chama? Cloridrato de ciclobenzaprina. Isso. E o cloridrato... Eu não vou falar os nomes comerciais, assim? Não, acho que não tem nada a ver. É, vamos falar das... Vocês depois olhem nas formulinhas lá pra ver o que que tem. Mas a ciclobenzaprina é um medicamento interessante, porque ele tem um bom efeito analgésico, mas, embora ele seja vendido como um relaxante muscular, ele tem uma característica química, uma composição química muito semelhante dos antidepressivos. Então, na verdade, a ciclobenzaprina, ela aumenta a disponibilidade de noradrenalina e de serotonina no sistema nervoso central. É bem parecido com a ação dos antidepressivos. Olha que interessante. E tem a vantagem que, como ele é vendido como relaxante muscular, o paciente aceita melhor. Porque quando a gente fala, eu vou te dar o antidepressivo, o paciente... Aí já... Mas eu não tenho depressão. A coisa enrola toda vez que eu tenho que explicar. Porque a pessoa vai lendo rótulo e o uso principal é como antidepressivo, né? Você não está pensando como medicação para dor, né? E aí eu também tenho que desenrolar esse assunto. Toda vez que acontece, eu vou validar essa medicação que é especial, que é diferente e tem esse uso na dor também, né? É. Daí a gente tem que explicar que é uma dose menor, que vai ter um efeito analgésico. Mas se você usar, por exemplo, a ciclobenzaprina, você vai estar tendo o efeito do mesmo mecanismo para a dor de um antidepressivo e o paciente vai aceitar numa boa. Você não vai ter que explicar tudo isso daí para ele. Ele vai falar é um relaxante muscular, relaxante muscular, todo mundo está acostumado a tomar, né? Então tá. Então o pessoal entendeu aí que a ciclobenzaprina, que vocês vão ver, é super frequente. Ela, na verdade, funciona praticamente como um antidepressivo. Tem os mesmos efeitos. E os demais, nem sempre a gente compreende o efeito central que é dado, né, professora? Tem alguns que a gente não sabe bem como é que funciona. Não é muito bem conhecido. Não é muito bem conhecido. O que a gente sabe é assim, que eles deprimem o sistema nervoso central, mas é uma depressão não seletiva, não tem um mecanismo específico. Por exemplo, a efinebrina tem o efeito antimuscarínico, né? Diminui a atividade colinérgica. Mas falar que é um relaxante muscular, se você tomar, eu não estou fazendo propaganda de álcool, mas se você tomar uma taça de vinho, por exemplo, você também vai ter qualquer coisa que diminua a atividade do sistema nervoso central, indiretamente vai acabar tendo um efeito aí, um certo efeito de relaxamento muscular. Mas ela não é uma droga específica para provocar relaxamento muscular. Mesmo porque se a gente tomasse um medicamento que fosse específico para isso, ele seria extremamente perigoso. Porque tem a questão da respiração, né? Você para o músculo, você relaxa o músculo da respiração para de respirar, né? Seria um medicamento extremamente perigoso. É verdade. E muitas vezes se dá uso para os bens diazepínicos, né? Como relaxantes musculares, né? Um dos efeitos, né? Aquilo, pessoal, que é o diazep... Também são depressores. O diazepam, midazolam, flunitrazepam, isso que o pessoal gosta de tomar para dormir, às vezes pode ser associado para usar tratador lombar, por exemplo, né? Também. Também os antihistamínicos, também, né? Que provoca... Acaba provocando, né? Um efeito, assim, de depressão no sistema nervoso central, da sono, relaxa a musculatura, né? Também é uma outra opção, né? Lembrando que os antihistamínicos, pessoal, são essas medicações que você toma quando está gripado, quando está resfriado, e também tem esse efeito, né? que a gente está vendo aí de relaxamento muscular. Isso é uma coisa interessante, porque o pessoal já vai, o médico, o dentista, quem tratador já sabe, e modulando isso, né? E, às vezes, você se depara com uma coisa, o que é isso? Não, ele está sabendo o que está fazendo, né? de jogar junto medicações que dêem efeitos que combinados podem ajudar mais, né, professora? Pois é, o antihistamínico também, né? Ele pode ser usado no caso de insônias, eventualmente, porque a estamina, ela é um neurotransmissor importante para a manutenção do estado da vigília, né? Da gente estar acordado, e quando você toma um antihistamínico, você diminui, né, o efeito da estamina, ela também dá um relaxamento, provoca um sono, né? Quando a gente está com sono, a gente fica, todo o sistema nervoso já vai diminuindo a atividade, promovendo, assim, esse efeito de relaxamento, que é secundário, né? Não é um efeito direto ali no mundo, né? É o Botox, por exemplo. É. Não, não, já vamos chegar no Botox. O pessoal está curioso, quer saber o que é canabidiol, qual é o efeito do Botox. Falei também de PRP, que a gente vai falar mais adiante. Mas a gente só vai seguindo a listinha aqui para já deixar o pessoal interessado e aprumado. Então, lembrar esse conceito, pessoal, que às vezes tem muita coisa combinada junto e é difícil de dizer qual é o efeito isolado de cada medicação. às vezes você toma uma medicação, vai olhar, são três, quatro compostos. Eu já vi, tem marcas famosas que têm combinado o antihistamínico com o dipirona, por exemplo, né? Que você toma para aliviador e já tem um relaxamento, não, a sonolência e o relaxamento muscular. É por aí, né, professor? É. A dipirona está sempre em muitas dessas formulações, a dipirona está sempre ali junto, né? Está sempre no rolo, né? É um ótimo analgésico, né? Claro. Então, o pessoal combina mesmo, né? É. É, assim, sobre tudo isso que a gente vai estar falando, vale a pena lembrar, porque tem vários profissionais médicos aqui, ou profissionais da saúde, dentistas e outros, que o Centro de Estudos da Douro está lançando um curso, né? Dia 4, 5, né? 5, 6 de... de dezembro agora, né? 5 e 6 de dezembro, é. É um curso, assim, direcionado para os profissionais na área de saúde, que têm interesse na área de dor. E a gente vai falar dos diferentes tipos de dor, inflamatória, neuropática, todo o tratamento farmacológico, como a área, tudo. E algumas terapias também complementares, né? Porque a gente sabe que o tratamento farmacológico, ele é super importante para tirar o paciente da crise, mas não dá para ficar... Para sempre com isso. ...a vida inteira com isso. Então, mudança de hábitos no paciente com dor crônica é muito importante, né? É essencial. Então, a gente vai abordar algumas terapias integrativas também. Ó, terapias integrativas, e eles já estão até me perguntando aqui sobre ozônio e terapia. Eu não vou fugir da raia, não. Eu vi aqui... Você sabe que a gente está com duas pesquisas em andamento do Centro de Estudos da Dor sobre ozônio e terapia. Conta para nós, então, doutora Cláudia. Já desenrola esse assunto para nós, aqui, para o pessoal ficar facieiro. Então, a gente tem... Está no começo, né? Mas a gente já tem uma pesquisa sobre a ozônio e terapia para os mecanismos envolvidos na osteoartrite de joelho. e temos que esse é uma pesquisa básica, mas em termos de mecanismos, processos modulatórios, o tipo de efeito que tem de modulação na inflamação. Eu só... Bom, acho que aqui não tem pesquisador, né? Porque você sabe que quando a gente vai em congresso, a gente não conta muitas ideias dos projetos. Sim, é. Os pesquisadores... Então, assim, para não contar as ideias... Eu estou na frente, né? Só conta. Conta qual é o mecanismo de ação pretendido que se imagina, professora. É, a gente vai estudar a modulação do processo inflamatório, né? E a gente tem um outro projeto que daí é uma pesquisa translacional bem bacana, que a gente vai fazer com paciente que tem dor orofacial, que são as flores articulares e musculares, né? Que são as disfunções temporomandibulares. E aí a gente vai fazer, vai coletar líquido sinovial da articulação, vamos avaliar os marcadores inflamatórios. Então, tem bastante coisa legal aí da ozonoterapia. Muito legal. Eu, inclusive, vou convidar vocês que acabaram de ouvir falar sobre ozonoterapia e nós vamos falar de outras coisas muito interessantes também. Tem um aviãozinho aqui embaixo e eu vou clicar nesse aviãozinho. Peço que vocês façam isso também. Vou pedir para a Roseli Radaeli que chegou agora. Todo mundo que estiver aí, vamos clicar e vamos chamar mais pessoas para a nossa live. Quem está desatento, quem perdeu o horário, você pode chamar até 50 pessoas, viu? Para a nossa live a mais. Mas chamando cada um 49 ficou bem, né? Acho que já... Ó. Então, aqui tem dentistas nos ouvindo também, nos vendo. E assim, sobre ozonoterapia, eu quero dizer para vocês que o Conselho Federal de Medicina considera experimental na medicina. Então, tem toda uma conversa a respeito disso, porque tem usos muito amplos, alguns usos são melhor documentados, outros menos documentados em termos de ensaio clínico randomizado, meta-análise ou até ensaios experimentais, né? Então, o que eu quero dizer para vocês? Tudo isso são pesquisas em embasamentos. O Conselho Federal de Odontologia considera que já tem evidência suficiente para atuar na área de odontologia. É isso aí, né, professora? É. Na prática do dia a dia, eu quero dizer. Está numerado. Conselho de Enfermagem, Conselho... Acho que até o Conselho de Físico também. Mas a medicina considera que ainda precisa de evidências. É um debate longo. Então, eu acho que eu acho uma pena porque eu estudei tanto a parte de ozono e terapia e tem bastante evidência, especialmente, por exemplo, nos casos de pacientes com dor lombar, mas já tem bastante trabalho. Eu também acho. Eu também. Eu sou disso, mas eu explico aqui o posicionamento do Conselho e, enfim, isso é um debate que tem o Conselho e não adianta. Tem que respeitar. Eu só explico isso porque eu conheço já falei com a pesquisadora, enfim, da doutora Virginia Trevisani da Unifesp fez um ensaio clínico randomizado em pacientes... Um ensaio clínico randomizado, ou seja, em pacientes humanos, em artrógica de joelho e melhorou. Então, enfim, o pessoal quer mais evidência. Eu vou fazer o quê? Eu sigo na luta da divulgação e esperando que sim. Eu acho que é uma ferramenta boa, mas como é desconhecida, também querem fazer para tudo. E aí também tem limite. Isso é um dos motivos que a gente também, lá no Centro de Estudos da Unicamp, a gente resolveu estudar, porque eu acho que a gente tudo aparece de novo, a gente tem que... Claro! A saber o que está acontecendo, se isso realmente funciona. Acho que esse é o papel da universidade, né? Não tem dúvida. E a gente tem que olhar com atenção e prudência e ver o que é que sai de evidência. Eu, pessoalmente, acho que é muito promissor. Claro que para a ortopedia é bacana porque tem um efeito antisséptico. Então, para a infecção é uma coisa bacana. mas na mão de quem sabe tratar a infecção, que seria o dentista, que seria o médico, né? Porque a gente trata isso todos os dias. Mas isso, eu acho que é um caminho pela frente. Inclusive, convido a todos que estão aqui, a ti também, que eu vou falar com o Gabriel Azini na quarta de noite e ele vai falar se o pessoal na Itália gosta de ozônio. Olha, que bacana! E é um dos berços da ozônio de terapia. Na Itália, né? É, exato. Tem um trabalho clássico lá, um livro... Eu tenho um pesquisador lá, não sei se é Boti, acho, que fala muito sobre ozônio de terapia e isso. Bom, sobre ozônio de terapia, vamos para frente. Que tem muita coisa que a gente deixou, senão a gente vai ter uma terceira live e aí eu vou perder minha cara aqui. Então, estava contando que antidepressivo também pode ajudar na dor. Pode. Assim, a VD... Sempre foi, a mitriptilina era um baita... Tido como efeito os tricíclicos, que a gente chama, que poderiam atuar sobre a dor. E muita gente usa, às vezes usa de noite. E agora, no momento, o pessoal gosta muito de duloxetina. A duloxetina, ela é interessante também, ela é uma geração mais nova dos antidepressivos e comparada com os tricíclicos, ela tem menos efeito colateral. Então, a aceitação, até por parte do paciente, ele se sente melhor com os doais do que com os antidepressivos tricíclicos. Mas, dependendo do tipo de dor, ainda, os antidepressivos tricíclicos têm uma capacidade, um poder analgésico ainda um pouco superior do que dos doais. Mas aí, depende do tipo de dor, porque para muitos pacientes, se você usar a duloxetina, está excelente, você consegue ajudar bem o paciente e não precisa lançar a mão dos tricíclicos, né? Por causa da questão, né? De você ter, acho que o principal é o colateral, é boca seca, né? Que os pacientes reclamam bastante. É. E um pouco de sedação, às vezes, né? Pode acontecer também. Aí a gente usa de noite, daí não tem como se queixar da boca seca, não? É. Olha só, outro rec. Mas assim, prof, me conta em que dor você acha que é melhor a duloxetina ou a mitriptilina? Qual é a tua sacada aí? Olha, eu acho, assim, que depende muito do paciente, né? Porque é difícil... A resposta individual. É a resposta individual, porque você não é, por exemplo, vou pegar um paciente que tem, vamos supor, fibromialgia, e vou pegar um paciente que tá com uma dor neuropática, mas a percepção do paciente, ela é tão diferente, mesmo que fosse pro mesmo tipo de dor, imagine pra dores diferentes, né? Então, o que eu acho é que o ideal é a gente começar, então, pelos duais, pela duloxetina, que é o mais tranquilo. Se o paciente responde bem, você mantém na duloxetina. Agora, se não tá sendo suficiente, existe uma outra possibilidade, que são os tricíclicos, né? Que, na verdade, o direcionamento que a gente dá no tratamento depende muito da resposta do paciente, né? A Natasha tá falando aqui que o tricíclico aumenta o bruxismo. Sim, a gente tá falando em vários usos, né? Não só orofacial, né? Mas, enfim, também ortopédico, né? Que é o escopo aqui da nossa discussão também, né, Natasha? Bom, e tem outras medicações também, né? Carvamazepina, outros anticonvulsivantes que tinham também e outros neuromoduladores, né? A pregabalina, tem uma série de medicações que podem ser úteis, né, prof? O que que tu me diz dessa turma aí? É, também tem toda, tem, né, a classe dos antidepressivos que atua mais ativando esses mecanismos de analgesia endógena, né? E tem também os anticonvulsivantes, né? Tem a pregabalina, a gabapentina, a cabamazepina, que eles diminuem mais, eles inibem, né, os canais de cálcio, então eles diminuem mais essa instabilidade do sistema nervoso central, né? Por isso que são usados também no tratamento da condensão. É difícil eu saber, na verdade, se o paciente vai ser, o que vai ser melhor para o paciente, se vai ser, por exemplo, um antidepressivo ou um anticonvulsivante. Existe agora uma ideia no meio científico de a gente fazer uma fenotipagem do paciente para saber aquele paciente, ele responde melhor a que tipo de medicação. Sim. Então, existem formas de você avaliar, por exemplo, como que está funcionando mecanismos de analgesia endógena que a gente tem, né, no nosso organismo. E dependendo desses testes que a gente chama de testes somatosensoriais, você traça o perfil do paciente. Então, você fala assim, olha, esse paciente tem um mecanismo de modulação de dor mais deficiente. Então, esse paciente provavelmente ele vai responder melhor aos antidepressivos no tratamento da dor. Esse outro perfil de paciente, ele já é um paciente onde predomina os mecanismos de facilitação da dor. Tem alguns testes que a gente pode fazer isso, tem estudos clínicos que estão usando esses testes para fazer essa fenotipagem dos pacientes. Então, aí você classifica, bom, esses são os pacientes que têm uma maior atividade desses mecanismos de facilitação da dor. Então, esses pacientes seriam mais responsivos tipo a ketamina, aos anticonvistantes do que a analgesia pelos antidepressivos, né? Então, existe muito no meio científico agora essa ideia de você traçar um perfil do paciente baseado em alguns marcadores, vamos dizer assim, para você ver qual seria o melhor tratamento para aquele paciente, que seria a medicina totalmente personalizada, vamos dizer assim. Aí é que está. É. E isso vai acontecer daqui para frente, né? Num braço da medicina, do doutor, do estudo, que é a genômica, né? Que você vai começar a estudar quem é mais predisposto a quê e ao invés da gente fazer tentativa e erro, nós já vamos saber quem é que responde melhor com o duloxetina, quem é que responde melhor com o amitriptilina, quem é que responde melhor com o anticonvulsivante. Isso a gente ainda vai ver, eu ainda vou ver isso, né? Meus pacientes vão ser tratados com esse grau de personalização, né? Se imagina, né, prof? É, tem essa parte aí, né, da parte genética também que interfere, influencia na forma com que o paciente vai responder a um tratamento, né? Mas a ideia das pesquisas são essas, porque por enquanto a gente tem, assim, vários tratamentos, mas a gente tem que ir tentando de acordo com, né, com a experiência clínica, com aquilo que o paciente relata, o que seria interessante para ele, porque o objetivo é ajudá-lo, né? Não tem dúvida, sempre. Mas, às vezes, a gente tem que ajustar, ele não é o mais responsivo para aquele tratamento, muitas vezes, que a gente escolheu para ele. Então, eu acho que a ciência está caminhando para isso daí, para um tratamento cada vez mais individualizado, né? Você tratando os perfis, você separando, categorizando os pacientes em diferentes perfis para você ver qual seria o tratamento mais adequado para ele, né? É, a gente já intuitivamente sabe disso, né? Mas não consegue medir com precisão e talvez a gente vá ter essa precisão ao começar o tratamento, né? Quer dizer, o que vai servir para quem, isso vai ser uma fase super bacana. Então, assim, nós temos meia hora, só meia hora para falar de o que é a epidemia de opioides, eu vou falar do resto também, mas o que é a epidemia de opioides e no que que isso importa, professora Cláudia Tambelho? Então, essa questão da famosa crise dos opioides, especialmente nos Estados Unidos, que virou um grande problema lá, com o uso exagerado, na verdade, dos opioides, que embora eles tenham um poder analgésico importante, né? São medicamentos que... Talvez faltou um esclarecimento meu aqui, opioides são os primos, os derivados da morfina, pessoal, que tem os fraquinhos, né? Codeína, por exemplo, os mais intermediários, tramadol, os que vão subindo, oxicodona, metadona, e lá adiante tem morfina, enfim, buprenorfina, tem outro, fentanil, né? Que são daí já medicações anestésicas. Tem várias pessoas, tem vários médicos aqui na nossa live, ó, a doutora Vanessa, tem o Carlos Macedo, tem muita gente aqui, ó, tem o Rodolfo também, muita gente bacana pedindo um joinha, então nós temos que dar um joinha para a turma. Paula Reza, está aqui conosco, tem um monte de gente, pessoal da garra, tem tudo que é gente. Então, ele tem um efeito analgésico, mas ele tem um problema de adição, que a gente chama, de viciar, né, professora? E tem os efeitos de euforia, né? Como é que é isso aí? Como é que a gente vai desenrolar essa história? Adição, dependência, depressão respiratória, né? E nos Estados Unidos, ele é muito utilizado, né? Eu morei lá um tempo e é como o pessoal, por exemplo, vai no médico, sempre sobra opióide, né? Da prescrição, que você toma, você compra uma caixa, você toma... Sim, três comprimentos e... E eles acabam usando, muitas vezes, os opióides para dar barato, acabam misturando com álcool e acaba sendo uma coisa perigosa, né? Claro. Então, muitos casos, né, de abuso de opióides lá, e exagero no uso. Eu acho que talvez, aqui no Brasil, a gente não tem, não aconteceu a mesma coisa, né? A gente não usa tanto opióide aqui, mesmo porque a gente tem uma outra opção de analgesia, lógico que é não tão poderosa como os opióides, mas que tem um grande poder analgésico aí, que é a dipirona. Sim. Você pode, o que a gente pode fazer é combinar também a dipirona com os opióides, e com isso a gente consegue aumentar o efeito analgésico e diminuir os efeitos colaterais. Você sabe que aqui no Centro de Estudos da Dor, a gente recebeu o pessoal do Hospital do Modrini aqui, e eles tratam muito os pacientes com anemia falciforme, que são pacientes que têm muita dor, né? Muita dor óssea, né? Usam muito a morfina, e numa dessas reuniões com a doutora Sílvia, foi discutido, o Parada, inclusive, o Parada que tem essa linha do trabalho com a dipirona, sugeriu usar, combinar, especialmente nesses pacientes a dipirona com os opióides, e até onde eu sei, que a gente tem amizade com alguns médicos, temos alguns colegas lá no Modrini, eles têm usado a dipirona com os opióides e diminuído os efeitos colaterais. Essa experiência deles é o que a gente ficou sabendo, isso foi uma sugestão que a gente deu baseado nas pesquisas, né? Outro rec que pintou aí, os médicos aí, dentistas, que estão atentos, já ganharam mais uma barbada aí, tudo isso vai ter no curso da professora Cláudia daqui a algumas semanas, dia 5 e 6 de dezembro, curso do SED, Centro de Estudos da Dor, vou dar um joinha para a Carol Seabra, psicóloga, que conheço muito tempo, nós vamos fazer uma live um dia, né, Carol? Vai ficar legal também. Então, assim, realmente lá, eu acho que parece ser um problema maior, médico brasileiro, e dentista também, a gente é muito receoso e cauteloso de dar opióide, a gente, principalmente morfina, é só realmente em última situação, e a gente é uma coisa que a gente está, talvez, pelo outro lado, a gente esteja cauteloso demais e eles liberais demais, né? Lembro o caso, né, do Michael Jackson, né, aquele popstar magnífico, que faleceu pelo uso indevido, eu suspeito, né, faço parte do conselho deles lá, mas, de fentanil, né, o cardiologista dele injetava fentanil, que é um primo potentíssimo da morfina e foi a óbito por causa disso, né, então, tem casos que realmente, até me perguntaram aqui no YouTube, ah, meu médico me receitou remédio pra dor, às vezes, vai compor também o opióide, que é importante e acho que aqui todo mundo já tomou, na codeína, na tramadol, pelo menos, né, e às vezes até casos que precisam de morfina, isso aí é corriqueiro, no meio aí de quem tem que tratar, né, essas coisas. Fazer esse uso bem racional, né, porque tem um poder analgésico importante, mas tem que ter todos esses cuidados aí com o uso, né? É verdade, então, é, que é morfina da sono, da depressão ventilatória, a pessoa pode parar de respirar, da euforia, da coceira, da retenção urinária, dificuldade de fazer xixi, dificuldade de fazer cocô, são coisas que... Como? Constipação, né? Constipação, né, que é o que eu estava explicando para a turma aí. Bom, a gente começou falando de toxina botulínica, a mais famosa se chama botox, né? Será que tem uso para dor? Tem outras, outros congêneros, não é genérico, pessoal, não é a mesma coisa de manipulação de droga, porque é uma toxina elaborada, então, tem outras marcas, né, de espor, tem uma outra marca chinesa, né, e, mas não é que uma é a genérica e a outra, não, são outras, com outras potências, com outras concentrações, né, com uso similar, mas a toxina botulínica pode ajudar na dor, professora Cláudia Tambeli? Olha, em alguns tipos de dor, sim, porque, por exemplo, já tem estudos com uso da toxina botulínica, acho que a principal seria nos casos de dores neuropáticas, também tem estudo com uso de toxina botulínica em pacientes que sofrem de migrânia, né, daquelas que são, os pacientes que, né, não são muito bem responsivos, retratários aos tratamentos resistentes, porque a toxina, e nesse caso, ela não é injetada, assim, no músculo, o objetivo não é o relaxamento muscular, não tem nada a ver com relaxamento muscular, ela é injetada no tecido subcutâneo, ali, ela é captada, ela entra no neurônio, né, o neurônio que fica na periferia, no neurônio da dor, que transmite a dor, ela é transportada por essa fibra do neurônio, e esse neurônio que é o, que fica na periferia e que detecta o estímulo da dor, ele se comunica com o segundo neurônio, liberando uma substância química, né, numa região, né, a gente chama essa região de sinapse, né, quando a gente tem a conversa lá de dois neurônios, que aquele periférico libera uma substância química, que vai agindo ao segundo neurônio, para aquela informação de dor chegar lá, né, no encéfalo e a gente perceber a dor. Então, o que a toxina botulínica faz? Ela entra nesse neurônio, né, da dor, esse periférico, e impede que ele libere a substância química que vai agir no segundo neurônio da dor para transmitir a dor. Olha aí! Esses mecanismos estudados, né, porque eu tenho acompanhado, inclusive, bastante as pesquisas do pessoal da Universidade da Califórnia de San Diego, que usam muito a toxina botulínica, o estudo dos mecanismos no tratamento da cefaleia. Ó, pessoal, da dor de cabeça, né, seja enxaquecosa ou não, como enxaqueca ou não, né? E na dor neuropática também, né? Na dor neuropática o mecanismo é o mesmo, né? É, eu já tratei alguns casos com Botox de neurite pós-herpes, né? Que acontece, pode ajudar. Em neuropatia periférica, né, em pacientes que tem problemas nos nervos e são diabéticos e tem queimor, você pode aplicar no pé, porque o que vocês conhecem de efeito de Botox ou de toxina botulínica é a paralisia dos músculos, o pessoal usa a pós-tétrica, o pessoal já está achando que eu estou precisando de Botox aí. Mas aí, a questão é, olha aqui, pessoal, então, qual é o EFO? Um monte de coraçãozinho dizendo que eu estava precisando de Botox. E aí, o que que está pegando? você injeta na musculatura, ela paralisa, né? Bom, isso é um efeito, que é o efeito de paralisação da musculatura. A professora está falando de outro efeito, o efeito de a sua capacidade de bloquear a dor. Eu já fiz isso para a artrose de joelho, que você vai lá nos nervinhos geniculares e aplica uma dose pequena. E eu vou te dizer, tive efeitos variados. Teve pessoas que tiveram bons efeitos, tem pessoas que não tiveram tanto efeito assim. E tanto para neurite pós-herpética como para neuropatia periférica. Então, eu acho que é interessante. O problema é que, às vezes, é um produto caro para tratar e aí pode desapontar, pode ficar chateado que não funcionou, mas não adianta o tratamento clínico é assim. É um uso a mais que a gente tem. É um uso a mais. Em alguns casos, a gente tem que usar. Não tem jeito. É verdade. Em alguns casos, a gente pode tentar e, às vezes, funciona bem. Eu acho que na odontologia e na dor orofacial deve ter resultados fantásticos. É, a dor neuropática também. Acho que não é ainda um tratamento de primeira escolha. Até para o bruxismo que citaram antes, só para enfraquecer a musculatura já é um outro uso. apesar que esse negócio do bruxismo que o bruxismo, tem gente que está usando, na verdade, para tratar o bruxismo, mas ele é um fenômeno controlado pelo sistema nervoso central. Então, na verdade, tudo resolve. É, só enfraquece a boca e não consegue assobiar depois ou se baba um pouquinho depois do quindim, sei lá. Eu não sei. Bom, aí é outros efeitos do botão. O pessoal é o seguinte, professora Cláudia Tambeli, o que é o canabidiol? Ou que ações pode ter a canabis sativa, planta, dar maconha com uso medicinal? Qual é? Então, já tem vários trabalhos na literatura científica, né? Mostrando que ele tem uma grande capacidade analgésica em pacientes que sofrem de fibromialgia, em pacientes que sofrem de dor neuropática. Já tem trabalhos demonstrando, por exemplo, que pacientes que sofrem de migrânia, eles têm uma deficiência nos mecanismos na ação do sistema endocannabinoide, porque, na verdade, o THC ou canabidiol, ele só funciona na gente, porque dentro da gente, a gente já tem um sistema que produz substâncias que são semelhantes à maconha, que o pessoal conhece, a cannabis, né? Então, nós produzimos essas substâncias que são usando canabinoides, né? Então, é por isso que o óleo da cannabis, ele funciona na gente. Então, ele tem aí um grande potencial no tratamento da dor, inclusive, em pacientes que têm dores mais importantes, pacientes oncológicos, por exemplo. Acho que é um grande uso esse, grande uso. Ele também tem sido combinado com opioides e às vezes você consegue fazer até o desmame de opioides desses pacientes. Então, tem sido considerados medicações que são os poupadores de opioides, né? E os canabinoides, eles são bastante seguros para você usar. Se você for por exemplo, com os opioides. Porque você não tem receptor canabinoide no centro respiratório, quer dizer, na região do sistema nervoso central, que contém os neurônios que controlam a nossa respiração. Não tem esses receptores canabinoides e você tem os receptores opioides, né? Então, ninguém morre, não tem nenhum relato de alguém que tenha morrido por causa de por causa de canabinoide. Não tem isso, né? Porque não tem a questão ventilatória do controle, não para de respirar. Não provoca depressão respiratória. E você que, só você que está assistindo essa live sabe disso. ninguém mais sabe. Você que ficou até aqui às 20 horas, ficou sabendo desse detalhe precioso da diferença do canabinoide, da maconha para o opióide, morfina. Qual é a diferença aí? No que que importa? Ficou. Agora, você não tem que olhar a live tudo de novo para quem chegou agora. Olha o Ronaldo Barretano. Os opióides não causam dependência como causam os opióides. Então, ela é mais segura para você usar. Tá. E causa dependência, procurou a divina aqui. Olha, depende de quanto você vai usar. Vamos dizer, aquela pessoa que usa todo santo dia, mas aí ela não vai estar usando com finalidades terapêuticas, como é usado, porque na verdade a gente usa o óleo da cannabis que tem muito mais o canabidiol, que não tem esse efeito de dependência que seria mais a questão do THC, porque os óleos normalmente eles têm 0,2% de THC, a maioria o canabidiol. Então, são medicamentos seguros nesse aspecto. E você pode usar não só no tratamento da dor, eu acho que a gente o que falta muito é a educação sobre esse sistema do canabinoide, da gente conhecer direito isso daí. E ele pode ser usado não só no tratamento de dor crônica, tem outras indicações, e no tratamento da dor, ele também tem ganhos secundários, porque ele aumenta o sono, promove o sono. Então, com a única meditação, você reduz a dor, e você melhora a qualidade de sono do paciente. Então, você não precisa usar duas medicações para isso daí. Deve dar fome, não sei, vai ver dar fome. É, o canabidiol nem tanto assim, né? É mais o... quando você tem o THC, né? Fibromialgia é uma indicação. E lembrando que a maconha no Brasil é ilegal, o canabidiol não é ilegal. Ele já tem toda uma regulamentação feita e pode ser usado. Na outra live, você me falou uma coisa muito interessante, e eu até tentei conversar isso com uma outra especialista, com a Carolina no SET, lá de... Ela tá de um trabalho belíssimo de uma regulamentação da canabidiol no Brasil. Bacana. Eu falei com ela porque tinha uma paciente, eu me lembro da outra live que você falou que em alguns casos pode aliviar sofrimento associado. Então, você sabe porque a gente tem bastante dos... Deixa eu só dizer uma coisa. Aí eu falei com ela, ela disse, é, pode ser que sim. Mas outra coisa que alivia sofrimento é roponopono. e aí eu fiz uma live de roponopono. Ah, olha que legal! Viu? Então, é isso aí. Mas e aí, o que tu ia te dizer que eu te cortei? Não, é porque é o seguinte, né? Os canabinoides, eles atuam numa região do sistema nervoso central, do cérebro, que é aqui o córtex pré-frontal, né? E ele tá muito relacionado com a percepção que a gente tem da dor de uma forma geral, né? com a questão emocional, com a questão do sofrimento associado pra dor. Então, esses pacientes que são tipo os pacientes catastróficos, aqueles pacientes muito ansiosos, são pacientes que seriam mais responsivos que o canabidiol, teria um efeito mais vantajoso, porque ele tem essa ação no córtex pré-frontal, ele tem o efeito ansiolítico, ele melhora o sono. Então, tem esses ganhos secundários, vamos dizer assim, além de atuar como ter o efeito na analgesia, né? Mas é que o pessoal conhece pouco ainda. É, eu acho que ela é a última lembrança pra quem já tá na fila de que usou tudo, né? Eu acho que acaba ali, né? E até a Vilma tá perguntando radiculopatia, discopatia, isso vai depender muito do caso. Em geral, você entra naquela escala da OMS, né? Começa com os mais leves, vai pros moderados, vai pra aqueles mais poderosos, né? Pra daí chegar num canabinóide, numa morfina, em geral, uso crônico. Se o Ronaldo se noção de custo, bah, é caro, já te digo, é tipo dois mil por mês. Eu não vendo, não, Deus me livre, eu só tô dizendo o que eu acho que eu sei de pacientes que usaram, é uma medicação cara, ainda é cara. Mas tá ainda baixando um pouco o preço, né? A gente consegue importar agora e às vezes, é, mas mesmo assim é caro, o tratamento num mês vai sair por volta de oitocentos, mil reais, aí. Chegando a dois mil, é, o que eu me lembro era isso. Eu tenho poucos pacientes que estão usando e à medida que nós temos menos de, pouco mais de cinco minutos pra conversar, professor, porque o tempo aqui na nossa live você sabe, muita interação vai correndo demais. Lembro a vocês que vai estar tudo gravado no canal da artrose, essa joia dessa minha professora da Unicamp. Olha, olha quanta coisa a gente aprendeu hoje. Vai estar tudo gravado lá no canal da artrose, né? Que é no YouTube, você sabe. E vamos falar um pouquinho de uma coisa chamada, que a professora pesquisa também, plasma rico em plaquetas. Isso é bem interessante também. E alívio da dor, plasma rico em plaquetas, pessoal, é o seguinte, tem o sangue total, você aspira o sangue, né? Se você deixar parado, ele vai decantar, se você se centrifugar, isso vai acontecer mais rápido. Vai baixar uma parte dele, que são as células vermelhas, vão ficar na base, e vai ter uma partezinha de células brancas, leucócitos, né? Chama Buffy Coat e vai ter a parte de cima, que é a parte de plasma. Aí você concentra, aquilo tira de uma porção mais próxima, mas em geral concentra de novo. E essa parte do plasma com uma concentração maior de plaquetas, maior do que o normal, né? Que é normalmente entre 150 a 400 mil, né? Essa concentração acima da fisiológica que é o plasma rico em plaquetas ou PRP. É isso, né, professora? Exatamente. Aprendi direitinho lá no curso, não estou envergonhando a Unicamp aqui. Lá no curso de extensão, era isso aí, né? É isso aí. Bom. E aí, qual é o uso do PRP na dor? Então, o PRP, ele entra aí, né, com uma ferramenta da medicina regenerativa, tem várias publicações científicas, várias, mostrando já que ele tem a capacidade de modular o processo inflamatório, mas quando eu falo modular, ele não é um anti-inflamatório, ele, porque a inflamação ela é importante para a relação, né? Ele dá um direcionamento para a inflamação, favorecendo a resolução e a reparação tecidual, né? Seja a reparação no tecido que não tem a capacidade de regenerar, mas ele vai sim reparar, ou a regeneração no tecido que vai, que tem essa capacidade de se regenerar. Então, o PRP, ele estimula, ele modula o processo inflamatório, facilitando esse processo de regeneração por uma, e a gente tem trabalho, isso é uma das linhas de pesquisa também lá no Centro de Estudos da Dor, e a gente já demonstrou que ele tem a capacidade de atuar no macrófago, porque a gente tem diferentes tipos de macrófagos, né? E ele estimula um tipo de macrófago que libera citocinas anti-inflamatórias e favorece a regeneração do tecido. E além dele ter essa capacidade de modular o processo inflamatório, ele tem todo anti-inflamatório, ele é analgésico, mas nem todo analgésico é anti-inflamatório. Mas ele tem também um efeito analgésico, independente dessa capacidade que ele tem de modular o processo inflamatório. Bacana, muito interessante. Já tem um trabalho demonstrando que ele contém endocannabinoides, porque ele é coletado do sangue, e pelo menos parte do efeito analgésico dele é pela ativação do sistema endocannabinoide. Isso já foi, já tem pesquisa em animal, demonstrando o mecanismo e tudo. Então, ele, olha, é uma ferramenta bem interessante. É lógico que a gente não tem nada que funcione em tudo, 100% em todos os pacientes. Vai acontecer isso. Bem indicado, ele é bem interessante nos casos de lesões esportivas, osteoartrite de joelho, que tem bastante evidência científica para isso daí, pacientes com tendidopatia. É, tem muito, até recebi aqui, quais os riscos do PRP, do ORD, PRP, Paulinho, pelo Conselho Federal de Medicina para os Médicos é experimental, tal qual o zonoterapia, vou deixar isso claro para você, desculpe falar de técnicas experimentais, mas em outros países já é feito há mais de 20 anos, na Espanha, nos Estados Unidos há mais de 10. tem grande evidência, evidência de nível 1 para artrose de joelho, para tendinite do glúteo médio, tem também para ombro, tem várias evidências, mas ainda só para uso compassivo, em casos assim excepcionais ou vinculados a um sistema CEP-CONEP em que você faz a pesquisa, é isso. Outras profissões já fazem, os dentistas estão na nossa frente de 5 anos, e eu luto junto ao Conselho Federal de Medicina para que isso seja regulamentado e eu acho que está sobrando evidência, tem muito mais evidência do que cloroquina, por exemplo, que está todo mundo usando, mas isso aí, né, a Catarina disse que é minha fã, muito obrigado, Catarina, um aqui no canal é minha fã, porque olha aqui, eu só ouvi elogio com a doutora Cláudia, agora eu larguei de volta. Eu sou sua fã. Duas, Catarina, eu vou te mandar um vídeo só para você, muito obrigado. Olha só, senão eu ia ser tua paciente. Obrigado. Enfim, muita gente legal, eu peço, professora, Garra, meus amigos da Garra, excelente live, o pessoal adorando, né, e está no fim, tudo que é bom, acaba, eu prometi, fizemos duas lives com a Miss também, valeu Miss, ó, então é o seguinte, peço para a professora se despedir, porque nós estamos no fim, essa live está se encerrando, quem gostar, nós trazemos ela de novo, mas só ano que vem, porque ela até trabalhar muito, ela tem curso para dar agora, curso top, tudo vai ficar no canal da artrose, te despede do teu povo, professora, que depois eu tenho que me despedir esse tempo dela. agradecer a todo mundo que está aqui com a gente, né, essas pessoas que tiraram esse tempo no dia para participar desse nosso bate-papo aí sobre medicações com poder analgésico, agradeço a todo mundo de coração, a você, uma pessoa, médico querido, que mora no meu coração, né, um amigo, ó, coraçãozinho para você. Muito obrigado, sentimento é muito, muito obrigado, professora, agradeço muito a disponibilidade de ter derrubado o conhecimento em cima de nós, quem viu, bah, ganhou muito com isso, entendeu muita coisa de remédios que vocês tomam todos os dias e ficaram sabendo e ficaram sabendo das novidades, do que é que vem por aí e que já está acontecendo em algumas áreas, vocês estão super bem servidos de conhecimento, agradeço, professora, nos vemos no curso ou nos vemos em Campinas ou onde a gente puder ir, agradeço, mando um abraço para o professor Parada, por favor, e até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado, pessoal, uma alegria, vai ficar gravado no canal da artrose. Beijo. Beijo.